Acompanhe agora o resumo semanal de As Aventuras de Poliana, de 25 de fevereiro a 1º de março de 2019. Capítulo 204, segunda-feira, 25 de fevereiro. Elô dá uma bronca na sala e diz que a disputa de outfits estão terminantemente proibida na escola. Filipa fica furiosa e culpa Cassie. Luísa aceita a proposta de Pendleton. Nadine usa seu novo cargo para provocar Sérgio e Joana na 11. João defende Luísa das provocações de Eric e Hugo e Yasmin vê tudo chateada. Mirella chega revoltada em casa e Branca tenta aconselhá-la, sem sucesso. Lindomar procura Luísa para devolver o anel que Arlete havia escondido. Débora confronta João, perguntando se ele mexeu em seu celular. Nancy e Antônio, preocupados com a situação financeira de Luísa, temem perderem seus empregos. Gabriela manda uma mensagem para Vini, o convidando para sair. Marcelo chega e flagra a discussão entre Débora e João. Mirella diz a louca que tem várias ideias para a rádio da escola, mas em troca quer fazer parte do projeto. Poliana dá a ideia de ela, Antônio e Nancy fazerem doces e arranjos de flores para colocarem à venda na padaria de Dorval. Luísa conta a Poliana que ela está autorizada a voltar a conversar com Pendleton. Nancy, Walt Disney e Uri e Sophie se encontram na padaria, criando um certo climão. Walt Disney tem uma crise de ciúmes. Luísa vê Poliana e Antônio fazendo os arranjos com as flores colhidas do jardim e se inspira para voltar a pintar. Yasmin visita Luigi, que está magoado com ela, pois parece que ela só é sua amiga, longe dos outros. Roger desconfia de que Ciro está acobertando Guilherme. Nadine mostra o aplicativo pronto às integrantes do comitê do Laço Pink. E Verônica tem a ideia de fazer uma festa de lançamento. Mirela vê Vini arrumando para sair com Gabi e fica com ciúme. Lorena conta para Dorval que viu Raquel e Guilherme prestes a se beijarem. O encontro entre Vini e Gabi vai bem. Arlete descobre que o anel sumiu. Capítulo 205, terça-feira, 26 de fevereiro. Mirela derruba um suco em Gabriela de propósito para acabar com o encontro. Débora fica sozinha em casa com João e o ameaça. Poliana e Afonso preparam um jantar especial para Luísa, que fica muito feliz com a atitude. Afonso diz a Luísa que a ama. Dorval flagra Raquel e Guilherme se beijando. João arruma uma mochila e sai de casa com feijão. Dorval demite Guilherme. Mirela chega furiosa em casa e conta para Branca sobre o encontro entre Vini e Gabi. O menino chega feliz em casa todo apaixonado e encontra Lindomar aos prantos. Roger humilha Guilherme. Marcelo chega em casa e fica desesperado ao não encontrar João e feijão. Enquanto isso, o menino procura Dorval na padaria e pede para dormir na casa dele. Filipa pergunta para Yasmin quem ela acha o menino mais bonito da escola e confessa que para ela é João. Yasmin fica surpresa. Poliana visita Pendleton. Luísa se preocupa cada vez mais com a situação financeira. Mirela vê Gabi na escola e chateada desabafa com Raquel. Luca diz a Mirela que a aceita no projeto da rádio da escola. Sara diz a Pendleton que o humor dele está muito melhor após a visita de Poliana. Na escola, Marcelo pede para João voltar para casa. O clubinho Magabelo conversa sobre o dia dos Onzers, quando os fãs dos Jogos da Onze visitam a empresa. E armam um plano. Filipa tenta se aproximar de João, mas o menino não liga e corre para encontrar Poliana. Capítulo 206, quarta-feira, 27 de fevereiro. Bento chega e João fica bravo por ter que dividir a atenção de Poliana. Roger continua se vingando de Sérgio, dando muito trabalho extra a ele. Luísa, feliz e inspirada, começa a pintar um novo quadro. Mirela explica para a chapa Universo Jovem a sua ideia para a rádio e é provocada por Brenda e Gabi. Antônio leva um arranjo de flores de presente para Branca. O CLP não consegue imprensa para cobrir o evento que planejaram para o aplicativo. E por isso, Verônica decide fazer uma festa fake. A rádio da escola é finalmente inaugurada. Raquel fica furiosa ao ouvir a voz de Mirela, junto com os integrantes da chapa Universo Jovem. Uma música cantada por Sophie começa a tocar. E os professores percebem. A professora confronta Salvador e ele confessa que foi ele quem entregou a música. Os capangas de rato dizem que Débora não quer pagar pelo serviço prestado. E o próprio líder do bando pede o endereço dela para resolver o problema pessoalmente. Luísa diz a Afonso que o que ele disse mexeu com ela, a ponto de ela ter inspiração para pintar um novo quadro. Raquel confronta Mirela sobre ela estar participando da rádio da escola. Jep e Luca brigam na aula de teatro do professor Yuri. Hugo e Eric continuam provocando Bento e João observa, rindo. Valdisney vai à casa de Débora. João e Poliana discutem por causa de Bento. O clubinho Magabelo se prepara para ir ao evento da Onze. Jefferson é ameaçado pelos comparsas de rato na porta da escola. Capítulo 207, quinta-feira, 28 de fevereiro. Poliana triste chega em casa e conta que brigou novamente com João. Mirela pergunta para Vini se ele e Gabi chegaram a se beijar no encontro que tiveram. João planeja sair de casa de Dorval com feijão. O clubinho Magabelo, disfarçado, entra na casa de Roger. Vini, animado, troca mensagens com Gabi. Guilherme procura Dorval para se desculpar e pedir o emprego de volta. Penguinton acessa o computador de Roger e vê a tentativa de invasão do clubinho. Otto, virtualmente, conversa com eles. Poliana procura João e Débora diz que o menino foi embora de casa. Glória procura Luísa para conversar e perguntar se ela realmente é feliz com o Afonso. O clubinho Magabelo é expulso do dia dos Onzers. João, sentado na calçada com feijão, toca violão e Filipa vê, mandando Ciro parar com o carro. Cláudia, brava, leva Lorena à padaria e acaba discutindo com Dorval sobre a educação de seus filhos. Afonso, para impressionar Glória, dá de presente a Luísa um lindo arranjo de flores. João pergunta a Filipa por que ela está sendo tão legal com ele. Mirella tenta escrever uma radionovela. Roger chega em casa e fica furioso ao ver João e Feijão, expulsando os dois. Lorena e João se encontram e ela leva o amigo até a casa de Mário e Luigi. Luca vai à casa de Mirella para ajudá-la com o roteiro. O evento fake do Comitê do Laço Pink começa. João começa a ajudar o clubinho Magabelo em suas investigações. Capítulo 208, sexta-feira, 1º de março. João sugere ao clubinho ir até a casa de máquinas em busca de documentos antigos. Glória oferece um espaço em um evento que organizou para a venda dos doces de Nancy e é um sucesso. Débora provoca Luísa na ocasião. Roger chega em casa e fica furioso com a festa que Verônica organizou. Marcelo chega ao evento de Glória para fazer algumas fotos e acaba discutindo com Débora por conta do sumiço de João. Nadine provoca Roger na casa dele. A palestra de Glória é sobre relacionamentos tóxicos. Débora fica emburrada. Branca chega em casa e Mirella esconde Luca desesperada. Raquel e Durval brigam feio e a menina quase atropelada. Guilherme a salva. O menino é recontratado na padaria. Cláudia desconfia de que Gael e Benício estejam aprontando algo. Marcelo termina o relacionamento com Débora. Poliana, preocupada com João, desabafa com o gatinho chubisco. Marcelo, emocionado, lê uma carta de despedida que João deixou a ele. Débora arruma suas malas e vai embora. Poliana devolve o mural do contente para Penglington, dizendo que não quer que ele o conserte. As fotos do evento do CLP bombam na internet e Verônica fica radiante. Débora vai à casa de Verônica buscar consolo.